Corria e não sabia Com quantos anos você descobriu Que pra ter economia No seu carro de gasolina Não precisa, não precisa Só trocar os cabos Você tem que fazer isso daqui, família Vem comigo, ó Tá vendo aqui, ó Vela Tira suas velas bonitinho do seu carro Lindo, lindo, tá Aqui, ó Bonitinho Tirou, joga fora Pode jogar fora, família Ó Tirou a outra, lindo, lindo As outras duas já tinham tirado Aqui, ó Compre aqui, ó Compre nova, fi Você vai ter muita economia no seu carro Mas tem que trocar aqui, ó Botar vela nova no seu carro Depois que você colocar as velas novas Você pega aqui, ó Aqui, ó Jogo de cabo Cabo de vela Aqui você vai ter economia no seu carro, ó Lindo, lindo, tá vendo, ó Até brilhando Coloque novo no seu carro Que você vai ver a economia que você vai ter Beleza? Vamos juntar nós